Vizinhos denunciam e a polícia encerra a festa de aniversário de 26 anos do lateral esquerdo Moisés, do Internacional. Vamos apresentar para vocês a única imagem que conseguimos achar na internet. Aí, gurizada, olha a polícia batendo a casa do Moisés aqui na família. Dá o depoimento aí, galera. Está todo o time do Inter aí, já deu três viaturas. Negócio da pandemia aqui, não tem bandeira preta, é fecha? É bandeira verde. É bandeira vermelha, né? É bandeira vermelha. Bandeira colorada. Então tá. A polícia está indo. Vai, 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 vai. Amigos, este é um canal de números e estatísticas, mas de vez em quando, como entretenimento, a gente publica algumas besteiras. Amigos, este é um canal de números e estatísticas.